Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Minutos de Esperança chegando para você hoje, trazendo mais um recadinho da Bíblia para o seu coração. Então, antes de abrir a Bíblia, aquele desafio especial. Compartilhe essa mensagem com seus amigos, nas suas redes sociais, grupos e WhatsApp. E não esqueça de deixar sempre abaixo os seus pedidos, seus agradecimentos, para que a gente continue sempre juntos em nossa corrente de fé, de esperança, nos fortalecendo juntos, através da intercessão e da oração. E olha, se você não é inscrito no nosso canal, ou conhece algum amigo que não se inscreveu, por favor, divulgue o nosso canal no YouTube, Igreja Unaspec. Muito obrigado aí pela parceria. Que Deus abençoe a sua vida. Bom, o texto de hoje está no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Existe uma outra versão da Bíblia que escreve essa declaração da seguinte maneira. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É triste ver como alguns zombam da fé cristã. H. L. Menkel, conhecido como o sábio de Baltimore, fez essa triste declaração. A fé pode ser definida brevemente como uma crença ilógica na ocorrência do improvável. Que declaração infeliz! Muitos creem dessa maneira, porque não conhecem o Deus vivo e poderoso que nós conhecemos. Olha o que Davi escreve no Salmo 9, verso 10. Os que conhecem o teu nome confiam em ti. Eles confiam porque conhecem. Portanto, a fé se origina no conhecimento que temos de Deus. A galeria dos heróis da fé em Hebreus 11 é uma prova disso. Em cada caso, a fé é uma resposta àquilo que Deus disse. Noé construiu uma arca porque Deus o alertou sobre o dilúvio. Abraão deixou sua terra e sua parentela porque Deus lhe prometeu um lar alternativo e uma numerosa descendência. Assim acontece conosco também, Deus nos fala através das escrituras e demonstramos a nossa fé em resposta à sua palavra. Sabe por que eu estou dizendo isso a você? Porque é fácil dizer que creio em Deus quando não há nenhuma nuvem escura sobre a nossa cabeça ou quando não temos nenhuma tempestade caindo sobre o nosso telhado. Mas bastam começar a cair os primeiros chuviscos de dificuldades que nós nos apavoramos e começamos a descrever o amor e a misericórdia de Deus. Você não pode se esquecer de que as provas e obstáculos são as ferramentas que Deus usa para nos aperfeiçoar. Se Deus não visse em nós alguma coisa preciosa que Ele deseja desenvolver, Ele não desperdiçaria tempo em depurar-nos. Ele só lança em sua fornalha pedras de valor. É o minério precioso que Ele depura. Melo de Mason escreve O inimigo corta para matar, mas Deus, como um cirurgião, corta para restaurar. Então, é por isso que a fé precisa ser forte, mesmo em meio à dor e ao sofrimento. Eu sei que as pessoas vivem duas grandes incertezas. A primeira é em relação ao futuro e a segunda é em relação ao presente, mas que muitas vezes está invisível aos nossos olhos. E por não conhecerem o futuro e muitas vezes desconhecerem o presente, adotam uma postura cética a tudo aquilo que não podem investigar empiricamente. Porém, é nesse meio que a fé precisa florescer. Eu não sei hoje quais são as suas incertezas futuras ou presentes. O meu desafio a você hoje é que você exerça a fé e coloque todos os seus fardos nos unipotentes braços de Deus. Ele vai carregá-los, tornando dessa maneira a sua caminhada mais leve. Então, se você acredita nisso, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, nós não queremos viver no mundo da dúvida. Quantas vezes os problemas nos assolam e em meio às nossas dificuldades nós começamos a descrê de que o Senhor existe, de que o Senhor é Deus. O que queremos te pedir, Pai, hoje é que o Senhor aumente a nossa fé. Porque nós não queremos duvidar de que o Senhor está no controle da nossa vida. Nós não queremos duvidar de que o Senhor é um Deus onipotente, de que o Senhor é um Deus onipresente, de que o Senhor é um Deus que pode todas as coisas. Por isso, Pai, nós queremos mais fé nesse dia. Fé para continuarmos a nossa caminhada, fé para continuarmos firmes a despeito das circunstâncias, fé para mantermos os nossos olhos em Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Por isso, Deus, a despeito daquilo que nós estamos vivendo ou passando, queremos mais uma vez colocar a nossa vida nas Tuas mãos e pedir que o Senhor nos sustente com os Teus poderosos braços nesse dia e que o Senhor nos oriente por todos os caminhos, por todas as nossas decisões e por tudo aquilo que muitas vezes temos dúvidas em nossa vida. Usa-nos, abençoa-nos e toma-nos em Tuas mãos. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.